Jesus nos deixou a promessa De vê-lo nas nuvens do céu Virá como quem vem com pressa Livrar os que o mundo prendeu Deus vem resgatar os remidos Deus vem como um rei vencedor O Pai que abraça e consola É o Deus da justiça e do amor Eu vivo a linda esperança De andar e viver com Jesus Sentir suas mãos tão preciosas Que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o seu povo Por quem se entregou E morreu Eu ando com Cristo na vida E sinto o perdão que Ele traz Seguro sua mão nos problemas Pois nele eu vivo em paz Eu sei que esse amor tão profundo Me leva a cantar e sonhar Em breve irei pra outro mundo Quando Ele vier me buscar Eu vivo a linda esperança De andar e viver com Jesus Sentir suas mãos tão preciosas Que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o seu povo Por quem se entregou Por quem se entregou E morreu Eu vivo ali na esperança De andar e viver com Jesus Sentir suas mãos tão preciosas Que foram marcadas Que foram marcadas na cruz Jesus vai voltar muito em breve Virá como já prometeu Virá resgatar o seu povo Por quem se entregou Por quem se entregou E morreu Virá resgatar o seu povo Por quem se entregou E morreu E morreu E morreu E morreu Virá resgatar o seu povo E morreu Sei que foi